Fala galera, Sandro Tripoli e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês um pouquinho sobre os motivos que nos levaram a tomar a decisão de desligar da empresa da qual eu estava desenvolvendo, da qual muitos me conhecem, a Bia da Paixão que tínhamos pelo negócio que estávamos desenvolvendo e porque decidimos então romper essa ligação e iniciar uma nova etapa nossa vida, um novo momento, essa nova oportunidade que está sendo desenvolvida a partir de agora. E dentro dessa junção, meu grande amigo Cleverson D'Alef, uma pessoa com mais de 16 anos de experiência nessa indústria, com resultado financeiro absurdamente alto, uma mentoria realmente que já foi mentor de muitos líderes pelo Brasil e pelo mundo, se uniu com o Paulo Palcaro, outro grande amigo, e mais o Bruno Pinheiro, um grande também na área de marketing digital. Esses três caras se juntaram e começaram a falar com outros líderes, outros negócios, com mais de 20 anos de experiência também nessa indústria, juntamente comigo e mais algumas outras pessoas, decidimos então buscar uma empresa, uma empresa que pudesse nos atender de uma forma profissional, de uma forma que pudesse receber um grande volume de pessoas e atender o nosso crescimento dia após dia, a contento. E por naturalmente no Brasil hoje, existem algumas grandes empresas e uma delas aqui estava mais preparada, com mais condição de fazer isso por esse time, por esse grande grupo de pessoas que formaremos os próximos 100 milionários do Brasil dentro dessa indústria. Precisava ter realmente uma robustez muito grande, precisaria estar preparada para um crescimento exponencial, para um novo momento nessa indústria no Brasil e fora do Brasil, e por isso foi eleito que trabalhamos a partir de agora com o Grupo Rinode, uma empresa que no último ano faturou mais de 2 bilhões e meio de reais com o seu faturamento realmente explosivo, o maior crescimento da história mundial em apenas um país e agora estamos indo para mais outros 8 países daqui para frente. Então imagina que estamos apenas começando. Muitas pessoas dizem, Sandro, mas a Rinode já está saturada, eu digo para você o seguinte, não existe saturação em negócio nenhum, o dia que existe uma empresa que saturar seus produtos, será a empresa mais bem sucedida do planeta, e prova disso estamos começando um trabalho a partir do zero para provar que é possível sim construir algo realmente muito forte. Muitos diziam, e eu muitas vezes também defendi essa tese, de que realmente não tinha mais espaço para construir esse negócio, e hoje iremos provar, pelo contrário, que é possível sim, a partir de agora construir algo incrível. Nos unimos, nos juntamos, os maiores líderes, isso em toda a minha história de 14 anos de marketing multinível, eu nunca havia escutado tantas pessoas tão fortes e tão grandes se unirem para criar um novo momento nessa indústria, esse novo momento que você, a partir de agora está sendo convidado a integrar essa equipe, a fazer parte, a fazer parte desse time que vai formar os próximos 100 milionários da indústria do marketing multinível no Brasil. Então meus amigos, é um prazer muito grande estar trazendo para você essa notícia, trazendo para você essa novidade. E eu costumo dizer que é o seguinte, aonde se juntam no time os melhores craques do mundo, onde se juntam os melhores craques dentro de uma seleção de um time, realmente não importa o campo que você está jogando, com certeza o resultado é muito positivo. Não adianta você ter um bom gramado se você não tiver bons jogadores, e as pessoas que vão estar perto de você vão determinar o seu sucesso. As pessoas que vão te ensinar a fazer esse negócio vão determinar o seu sucesso. Não importa se é empresa A, B ou C, você vai depender do time que você está inserido. Imagina essas três ferramentas juntas, os maiores líderes, com o maior sistema de treinamento, com capacitação desde a base, sistemas de recrutamento em massa, para que a gente tenha cada vez mais pessoas interessadas na nossa oportunidade, e podemos criar um sistema de capacitação e treinamento que vai haver uma retenção muito grande. Entre no nosso link que está aqui agora nesse vídeo, vai ter algum lugar por aqui embaixo em cima na sua tela. Se inscreva agora, faça o teu pré-cadastro por fazer parte desse grande time, estamos juntos, rumo ao topo, lá no nosso lugar. Nos vemos, forte abraço, fiquem com Deus.